E aí Muito bem meus amigos, ligado na TV Catulé, voltamos ao vivo, direto do ginásio de esportes, aqui em Itapetiga, para o segundo jogo, esse jogo vale classificação para a próxima fase da terceira Copa Catulé de futsal, a próxima fase que começa na segunda-feira que vem, segunda e terça, é a semifinal da terceira Copa Catulé de futsal, dois times, três times já estão classificados, o Roma e o Boca Juniors classificaram antecipadamente, já estão esperando aí os seus adversários, agora mais cedo, narramos aí PSG 5, Mônaco 0, o PSG classificado para a próxima fase, agora só vai ver aqui quem vai ficar em primeiro, Porque nesse jogo entre Alfa e a equipe do Arsenal, sai mais um classificado para a próxima fase da Copa Catulé, para a semifinal, e aí, meu amigo, a disputa agora vai ser acirrada, esse jogo vai pegar fogo, a gente costuma dizer que a tampa da chaleira vai voar aqui no ginásio de esportes, porque é um jogo que vale classificação para a próxima fase da Copa Catulé, A equipe do Arsenal, um empate dá a vitória, a classificação para a equipe do Arsenal, e a vitória também dá essa classificação, já a derrota por apenas um gol de diferença, ainda vai levar o Arsenal para a próxima fase, Porém, se o Arsenal perder por dois gols, aliás, a derrota por um placar de 1x0, dá a classificação ainda para o Arsenal, agora em segundo lugar no grupo, se o Arsenal perder pelo placar de 2x0, 2x0 para o Alfa, o time do Arsenal está fora da Copa Catulé, É, não é brincadeira não, está pegando fogo aqui no ginásio de esportes, a Copa Catulé de futsal, está quase tudo pronto aí, a equipe do Arsenal já está na quadra, a equipe do Alfa também, já está por ali, todo mundo preparado, esperando apenas para a bola rolar, Estamos vendo ali, a equipe do Alfa, como eu falei antes de encerrar a transmissão do jogo passado, a equipe do Alfa está aí jogando com o uniforme da equipe do PSG, pelo motivo do PSG ter vindo com o uniforme semelhante ao uniforme do Mônaco, Acabou as equipes aí se entendendo e a equipe do Mônaco pegou o uniforme, pelo menos as camisas da equipe do Arsenal emprestada e a equipe do PSG, a camisa deu sorte para o PSG que ganhou pelo placar de 5x0 e garantiu a classificação para a próxima fase, Agora vai rolar a bola para as equipes do Alfa e Alfa e a equipe do Arsenal para esse segundo jogo que vai ferver aqui no ginásio de esporte, já está tudo pronto e a bola já está rolando pelas equipes para esse jogo que vale a classificação, Já vem ali a equipe do Arsenal já jogando a bola para fora, a primeira bola saiu ali, já está marcando para a equipe do Arsenal, que já vai jogando a bola na frente, foi o Caio que tocou, vai tentando jogar, quem toma a bola agora é o Inha, já chegou chutando forte ali no gol, o goleirão Emerson ficou olhando a bola passar, ela foi para fora, 0x0, vai tocando a bola a equipe do Arsenal, joga a bola na frente, O goleirão Robert faz a defesa, Nego, recebe Nego, já toca a bola para o Ederson, procurou e achou o Inha, Inha para Nego, o Ederson recebeu, toca mais atrás, lá do outro lado tem o Lucas, ele dominou, tem a marcação, olha o Lucas, tocou para o Inha, muito forte a bola, a bola vai saindo, A gente vai identificando os jogadores da equipe do Arsenal por aqui, que está com o uniforme diferente, esse é o Caio, fez o toque com o Pelezinho, esse já é conhecido, tem velocidade, Pelezinho chutou para o gol, bola vai sobrando, olha o gol, vai entrando a bola, caiu por ali o Inha, mas a bola foi para fora, e já vai, a equipe ia para cima, ia tentando o Alfa, mas Pelezinho voltou na velocidade, na rapidez e conseguiu tomar a bola, mas jogou a bola de graça agora para o goleirão Robert, bola com o Ederson, é o Alfa, olha o Ederson, pelo Alfa, fez o toque, olha a bola entrando, é gol, Gol, gol do Alfa, Lucas, ele estava ali na frente, você pode conferir o replay, deu um toque na bola, matou o goleirão Emerson, O goleiro Emerson, acabou tomando, uma bola até, olhando daqui de cima, fácil, mas quem está lá embaixo, meu amigo, é outra história, Nego, fez o toque, Cunha, 1x0, os gols, vai saindo assim, rapidinho, com um minuto, primeiro gol da equipe do Alfa, Ederson, vai para cima, tenta passar, chega rasgando por ali, o camisa, 4, Walter jogando para fora, Toca a bola, o Alfa, Lucas, para Inha, Inha procura o Ederson, já passou ali, o Lucas pediu, Ederson vai abrindo espaço, vai chutar para o gol, faz a defesa, Emerson, Emerson faz a defesa, joga a bola com o Pelezinho, já está perdendo aí, o Arsenal pelo placar de 1x0, Inha deixou a bola sair, Tocou a bola com o Nego, Nego tocou a bola com o Ellerson, já passou, passou bonito, passou pelo Pelé, tentou passar pelo Walter, não conseguiu, o Walter dominou, bateu para o gol, 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 do Arsenal, Walter, camisa número 4, você confere aí no replay, uma bola forte, o goleiro Robert tentou, Inha, lá, lá, passou, e mais um gol da equipe do Arsenal na Copa, 4x0 de futsal, boa equipe do Arsenal, aí tocando a bola, Lucas, dominou o Lucas, bola para trás com o Ederson, perdeu a bola, Pelézinho, olha o Júlio, chegou por ali o Inha, na marcação, o Júlio ficou pedindo, falta, o árbitro deu apenas, arremesso lateral para a equipe do Alfa, toca a bola o Alfa, o Alfa tem que vencer pelo placar de 2x0, para classificar, dois gols de diferença, se quiser classificar, tem que fazer dois gols de diferença, vai chegando, olha o Pelézinho, bateu para o gol, 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 do Arsenal, Pelézinho, deu uma pancada, surpreendendo o goleiro Robert, agora meu amigo, 2x1 para a equipe do Arsenal, quem tinha que vencer, agora está perdendo, o Alfa, e a galera faz a festa aqui no ginásio de esportes, torcendo para a equipe do Arsenal, 2x1, Ederson, para Inha, para Ederson, tem a marcação de Walter, de Caio, Caio caiu, fez a jogada bonita, bola vai sobrar com o Lucas, fica por ali, vai sobrar com o Inha, Inha de cabeça, toca no Lucas, Lucas já toca a bola, com o Nego, para Lucas, está livre o Ederson, recebeu, é agora, vai fazer o golaço, chutou, dribou, bateu, bateu ali no Pelézinho, que se jogou na bola, e a bola foi para fora, grande jogo aqui no ginásio de esporte, valendo classificação, olha o toque de bola, bola, bola sobra com o Nego, chutou para o gol, a bola foi para fora, o Lucas fez o gol, aos 1 minutos do primeiro tempo, 1 minuto do primeiro tempo, para a equipe do Alfa, agora foi pegada a falta do goleiro ali, que jogou a bola, a primeira bola vai para o goleiro, jogou a bola de fora da área, jogou a bola para frente, o Ederson antecipa no meio do caminho, jogou a bola para fora, 2x1 a Arsenal, vai classificando a equipe do Arsenal, se a equipe do Arsenal continuar em primeiro lugar no grupo, o próximo confronto será entre Roma e PSG, reeditando a grande final do ano passado, uma final antecipada aí na semifinal, olha a cobrança, bola, desvia ali, vai para fora, e arrebessa ali no canto ali, escanteio, para a equipe do Arsenal, vai ganhando, olha o chute, foi mais um chute mesmo, foi ali o Júlio, jogou a bola, forte, Ederson, o Inha pediu, ele tocou para a Inha, o Ederson perde novamente, recebe, no meio está ali o Nego, Ederson encontra dificuldade, a equipe do Alfa encontra dificuldade para conseguir sair jogando, 2x1 o Alfa, 2x1 o Arsenal, o Alfa fez o gol, 1 minuto do primeiro tempo, aos 2 minutos, o time do Arsenal empatou, Ligo, para Inha, Inha para Ederson, tem a marcação do Pelézinho ali, ele coloca as mãos como se fosse pegar a bola, está ali o Renato também por ali, olha o Caio, o Lucas está por ali, Caio saiu, o Renato chegou rasgando, jogando a bola para fora, fez o toque atrás, Coinha, agora o Ederson, tem a marcação, quem está em cima é o Walter, olha o Lucas, olha o Ederson, Ederson batendo para o gol, bola sobra, Coinha, Ederson, vai chutar daí, bateu para o gol, desviou no meio do caminho, no Walter, bola escanteio, para a gramiação do Alfa, o Nego, cobrou, coloca na bola, para Lucas e Ederson, eles ficaram ali na indecisão, nenhum dos dois foi na bola, a bola saiu, pediu tempo técnico ali, e acabou caindo por ali o Walter, pediu tempo técnico, a equipe do Arsenal, conversar ali os jogadores, enquanto isso eu vou aqui arrumando minha prancheta, com o nome dos jogadores que marcaram os gols, Belezinho fez ali, um gol aos 3 minutos, empatando, virando o jogo, tudo muito rápido, a equipe do Alfa fez, aos, ao primeiro minuto de jogo, e a equipe, do Arsenal, um minuto depois, empatou o jogo, e virou, agora, dá 2 a 1, para a equipe, do Arsenal, a rádio parada, os jogadores, conversaram com os técnicos, tentando arrumar, a casa das equipes, vamos voltar, tudo pronto, para o retorno da quadra, está ali o, o Caio para a cobrança, do arremesso lateral, já fez o, toque na frente, o Ederson, a bola sobrou com o Ederson, é o Alfa, Inha, vai chutar para o gol, bateu direto, agora o Emerson pegou, e já joga na frente com o Renato, bola sobrou com o Inha, tocou a bola para a Pelezinho, Renato não entendeu, perdeu, perdeu a bola, vai para cima, é o Ederson, vai para cima, já passou pelo lado de cá, o Nego, caiu, pediu a falta, o Apso marcou, ficou no chão ali, o camisa número 4 do Alfa, e a falta está marcada, vai preparar para fazer a cobrança ali, o camisa número 15, é o Inha, é o, o Nego, o Inha também está por ali, mas quem vai fazer a cobrança, é o Nego, preparou, bateu na barreira, tinha 3 na barreira, ficou na barreira, e o Caio dominou, fez o toque para Pelezinho, na velocidade, ele conseguiu ainda recuperar, chutou para o gol, a bola ficou ali, no goleirão Robert, e caiu ali o Ederson, está marcado a segunda falta, contra, a gremiação, do Arsenal, Ederson, vai jogar a bola na frente, com o Nego, o goleiro faz a defesa, bola com o Renato, o Renato ali, está tentando se sair da marcação, já perdeu a bola, está marcado a falta, o Apto parou, e marcou a falta, o João Ilson, pega para fazer a cobrança, cobrou o João Ilson, foca o goleirão, o Emerson, fez o toque, com o Caio, Caio procura o Pelezinho, tocou, ele escorregou, pisou na bola, caiu, a bola foi para fora, bola com o Nego, Nego fez o toque, para Ederson, ele está ali na quadra, de defesa, Renato na marcação, Ederson passou para o Renato, deu uma travada, parou um pouquinho, jogou a bola mais atrás, freou, agora o Ederson, vai para cima, tenta fazer a jogada bonita, a bola saiu, está marcado mais um lateral, agora para a equipe do Alfa, aqui na quadra de ataque, Ederson, fez o toque, com o Nego, para Ederson, para Nego, é agora, é a chance que tem, não conseguiu, fazer o toque, Ederson bateu, Nego bateu de novo, agora a bola saiu torta, ela foi ali na trave do goleirão, Emerson, e voltou justamente para o Nego, mas ele bateu para fora, bola forte, mas sem a direção, 2 a 1, para a equipe do Arsenal, vai fazer a cobrança, do lateral ali, vai fazer a cobrança, o Caio, caiu na cobrança, jogou a bola na frente, Pelezinho estava lá na frente, pedindo a bola, a bola não chegou até ele, saiu pela linha lateral aqui, do lado direito, Inha, Ederson, olha o Ederson, fez o toque mais atrás com o Inha, Inha com o Ederson, o chute, Ederson vai bater para o gol, o Inha chegou por ali batendo forte, bola foi para fora, estão experimentando de fora, a equipe do Alfa está jogando, batendo de fora, tentando empatar o jogo, bola com o Pelezinho, o Caio, agora o Lucas, dominou, segurou, fez o toque, agora o Ederson de letra, tentou fazer uma jogada bonita ali, marcar um gol bonito, perdeu, agora com o Pelezinho, esse tem velocidade, e vai para cima, não tem medo, bateu para o gol, Robert faz a defesa, está bonito o jogo, está corrido, Ederson, é agora, vai passando, já passou o Lucas, Ederson abriu espaço, chutou para o gol, a bola sobra com o Emerson, goleirão fez a defesa, Pelezinho caiu, está marcando a falta, é a segunda falta, contra o Alfa, duas faltas, cada equipe fez, está preparado ali, o Valda para fazer a cobrança, Pelezinho está ali, entra o Budiga no jogo, Robert fez o toque com o Lucas, Budiga aparece no meio para receber, ele fez o toque com o Ilgner, Ilgner já fez atrás com o Inha, esse fica ali atrás, não sai de jeito nenhum, continua na quadra, olha o Higner, fez o toque com o Budiga, tentou tocar a bola, perdeu a bola para Caio, Budiga está em cima, na marcação jogou a bola para fora, está marcado, mais um arremesso lateral, para o Arsenal, vai fazer a cobrança, o Walter, com o Pelezinho, encosta por ali, perde o Jaiusso, recebeu, dominou, segurou, dribou, fez bonito, chutou para o gol, é gol, gol, do Arsenal, Jaiusso, ele, o camisa número 6, chutou de fora da área, o goleiro Robert, aceitou, e o gol foi marcado, aos 12 minutos, Jaiusso, camisa de número 6, 12 minutos do primeiro tempo, 3 a 1, para a equipe do Arsenal, vai tocando, olha a Budiga, tocou de letra, perdeu a bola, olha o Jaiusso de novo chegando, chega por ali o Inha, recuperou, agora a bola foi jogada para fora, está com o goleirão, Robert, vai tocando, o Alfa, vai perdendo pelo placar de 3, a 0, 3 a 1, tinha que vencer com 2 gols de diferença, e vai perdendo pelos 2 gols, olha o Volta, chutou para o gol, Robert, toca para a Inha, está corrido o jogo, Inha, deixou a bola escapou, e a bola saiu, a bola é para a equipe, do Arsenal, Pelezinho fez o toque, com o Jaiusso, Jaiusso coloca na frente, com o Volta, pegou de primeira, para o gol para fora, saiu ali a esquerda, do goleiro Robert, toca com o Inha, Lucas, é a camisa número 7, do Alfa, olha o toque, com o Hügner, olha a Mujiga no meio pedindo, ele não tocou, o Volta chegou chutando, pulou, a bola foi para fora, Inha, recebe, toca para o Hügner, Hügner procura alguém, e aparece a Mujiga, ele não tocou, tocou para a Inha, agora com o Lucas, e a marcação de Pelezinho, está ali também o Jaiusso, olha o toque de bola, Hügner, chega por ali o Hermeson, faz a defesa, fez a defesa com os pés, mas salvou o que seria o gol, olha a saída do Volta, Jaiusso, Hügner chega recuperando, pra Inha, pra Hügner, agora pra Bujiga, Bujiga sofre a marcação de Pelezinho, já cobrou o lateral, pediu a bola Bujiga, vai para cima Bujiga, tenta passar por Pelezinho, ele dá um carrinho, toma a bola, está por ali, bola com Bujiga, Pelezinho na marcação, ele se saiu da marcação de Pelezinho, fez o toque com o Lucas, toca a bola, pra Inha, olha chega ali, chega forte, o Volta derrubando o Hügner, está marcada a falta, em favor do Alfa, e o Inha já prepara ali, pra fazer a cobrança, 3 a 1, pra equipe do Arsenal, está jogando muito, a equipe do Arsenal, nessa Copa Catulé, está fazendo a diferença, olha o chute, bola para na barreira, pegou nas pernas do Volta, sobrou Bujiga, vai construir uma jogada ali, Bujiga tem a marcação do Pelezinho, que está colando no Bujiga, não quer deixar o Bujiga jogar, agora o Bujiga, pegou a bola ali, e tocou errado, olha o Pelé, fez o toque, olha o Caio, a bola passou por ele, tirou ali, mas tirou, jogador Hügner, está dizendo que não, mas ele tocou na bola, a bola saiu pela linha de fundo, é escanteio, Caio, com a bola atrás, com o Pelezinho, o Pelezinho já fez o toque, com o Joilson, o Joilson abriu o espaço, vai para cima de Inha, Inha está na marcação, ele passou o pé na bola, tocou para Caio, mais atrás com o Pelé, Pelé dominou, veio o Nego na marcação, toca com o Joilson, o Joilson não conseguiu dominar a bola, foi para fora, Lucas, o Nego, Nego para Inha, ele toca a bola com o Lucas, Hügner está por ali, Lucas, tocou para Hügner, olha o Lucas para o gol, bateu na trave, bola explodiu na trave, toca a bola, Inha, Nego, Inha faz o toque com o Hügner, agora o Hügner caiu, mais uma falta, contra o Arsenal, a quarta falta, quarta falta, contra o Arsenal, temos aí, 16 minutos, de bola rolando, ficou caído o Hügner ali, ficou caído o Hügner, está parado ali o cronoma, está parado o jogo, porque o Hügner caiu ali, está sentindo, a pancada que recebeu, do jogador, da equipe, do Arsenal, 3, 3 a 1, ficou caído ali, está sentindo mesmo o jogador, e ali está preparado ali, para fazer a cobrança, a equipe, do Arsenal, acho que machucou o joelho, é capaz do Hügner, ter que sair do jogo, vai sair machucado ali o Hügner, vai saindo ali, mancando, saiu e sentou no banco, do time adversário, já entrou o Ederson ali, novamente, vai parar para fazer a cobrança, olha o Arsenal, fez o toque, chega por ali o Hugo, tomando a bola, fez o toque com o Pelézinho, na velocidade, fez o toque com o Walter, chutou para o gol, faz a defesa, Robert, é uma equipe muito veloz, é a equipe do Arsenal, Hugo, bola mais atrás, com o Walter, para o Hugo, Hugo de, deu a bola para trás, e Walter marcou o golaço, gol, do Arsenal, Walter, a jogada foi rápida, aos 18 minutos, o Walter, recebeu o passe de Hugo, que deu ali de calcanhar, e colocou no fundo da rede, agora o Arsenal faz o quarto, 4 a 1 o Arsenal, acima do Alfa, vai tocar na bola, olha, o Ederson batendo para o gol, é, o Ederson faz a defesa, bola na frente, para o Hugo, ele não alcançou, a bola foi, deu para fora, Ederson, jogar no meio, o Hugo joga contra o próprio patrimônio, e agora a quinta falta, a quinta falta, contra a equipe, do Arsenal, o próximo é tiro livre, vai fazer a cobrança ali o Inha, tocando a bola para o Ederson, já está o nego sozinho, para marcar, botou por cima, para fora, tentou tirar do goleiro, ficou sozinho, vacilou ali o sistema defensivo do Arsenal, Hugo, dominou o Hugo, tenta conseguir jogar, e a bola saiu, vai tocando a bola, a equipe do Alfa, Ederson, Ederson, está na marcação o Hugo, Ederson, jitou para o gol, faz a defesa, o Emerson, grande defesa, olha o toque de bola, vai saindo, olha o Walter, saiu legal, saiu da falta, saiu jogando bonito, mas a bola bateu nas pernas do Nego, e saiu pela linha lateral, 4 a 1, o Arsenal, mais uma goleada nessa noite, e vai classificando aí, a equipe do Arsenal em primeiro lugar, e o PSG em segundo, olha o Walter, chega rascando ali o Nego, a bola rasgou, raspou ali nas pernas do Nego, e foi para fora, arremesso lateral para o Arsenal, bota a bola na frente, com o Pelézinho, chega ali o Inha, Inha recebe, toca a bola com o Nego, Nego toca a bola, Ederson, Ederson tenta passar, passou de Hugo, vai chutar para o gol, bateu, Emerson fez a defesa, está bem o Emerson, faz o toque com o Pelézinho, vai para cima, é agora, passou o pé na bola, Pelézinho tentou passar, o Inha conseguiu tomar a bola dele, Ederson, Hugo chega por ali e perdeu, não conseguiu tomar a bola, Ederson, ninguém passou, agora sim, passou o Nego, vai tocar a bola mais atrás, tocou a bola atrás, com o Sandro, ele entrou no jogo, olha o Ederson, bola com o Lucas, que tentou ali de letra, um passe bonito, bola saiu pela linha lateral, lateral para o Arsenal, Pelézinho, chega rasgando, tirando a bola dali, o Sandro, jogando a bola para fora, arrebessa o lateral, pedindo ali o ar, para que o jogador fique na distância correta, cobrou, a bola, Sandro ficou por ali, pediu a falta, está marcada a falta, é tiro livre indireto, é tiro livre indireto, contra a equipe, do Arsenal, e os jogadores, vão reclamando ali, estão reclamando, da arbitrage, e está marcada a falta, é tiro livre, direto, quem pegou na bola ali, foi o Nego, é o Nego, versus, Eberson agora, quem sabe agora, a equipe do Alfa, chega ao segundo gol, diminuindo o placar, está 4 a 1, quem sabe o Nego, diminui o placar, está preparado ali o Nego, a arbitrage, já autorizou, bateu para o gol, é gol, gol, do Alfa, Nego, camisa número 15, aos 20 minutos, terminando já, a partida, nesse primeiro tempo, vai tocando, bola sobra, com o Nego, toca para Ederson, Ederson vai para cima, fez o toque, agora com Sandro, Sandro está ali, querendo a falta, mais uma falta, para bater o tiro livre, Lucas, para Nego, tem a chance de ir para cima, e conseguir mais uma falta, Etervaldo, Ederson, Ederson toca para Nego, para Ederson, vai para cima do Hugo, fez o toque com o Lucas, Lucas deu para lá, para cá, toca a bola mais atrás, e termina o primeiro tempo, acenou 4, Alfa 2, terminou o primeiro tempo, você está acompanhando aqui, pela TV Catulé, os times, vão jogando, e vão, lutando pela classificação, e o time do Aça, vai se dando bem, vai se classificando em primeiro lugar, está tudo bem, está tudo favorável, para a equipe do Aça, nós vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouquinho, a gente volta, com o segundo tempo, muito bem galera, estamos de volta, para a segunda parte do jogo, segundo tempo, entre, Arsenal e Alfa, o Arsenal vai ganhando, pelo placar de 4 a 2, e a bola já está rolando, de novo aqui, para o segundo tempo, o Ederson já pega na bola, pela equipe do Alfa, esse segundo tempo, o Caldeirão vai ferver aqui, a tampa da chaleira, vai voar, Sandro, toca na bola, toca com o Ederson, Ederson vai para cima do Caio, já chuta no gol, bola bate nas pernas do Jonas, volta com o Nego, Nego domina, toca para o Lucas, Lucas está ali, olhando para quem tocar, já tocou para o Ederson, Ederson procura no meio, achou o Nego, o Nego já vai chutar para o gol, batendo nas pernas do Walter, vai sobrar com ele, chega por ali, o Robert, bota o pé na bola, a bola vai para fora, fica pedindo, pedindo ali o lateral para a equipe, do Alfa, mas a bola saiu, é para o Arsenal, o Arsenal na cobrança, quem está por ali é o Jonas, já cobrou, tocou com o Caio, caiu para o Jonas, Jonas vai chutar para o gol, a bola bate no Nego, e sobra com o goleirão Robert, o jogador Jonas ficou pedindo, um toque de mão ali do Nego, a arbitragem não marcou nada, deixou o jogo rolar, Ederson, faz o toque Ederson, com o Sandro, recebeu Ederson, mas recebeu desequilibrado, Pelézinho, fez o toque com o Jonas, recebeu, Pelézinho novamente, olha a defesa, olha o Jonas batendo e batendo, o golosso, gol do Arsenal, Jonas, cabeça de número 14, um minuto do segundo tempo, Jonas, já amplia o marcador aqui no ginásio de esportes, agora o Arsenal tem 5, o time do Alfa tem 3, olha o chute do Ederson, vai para fora, porque o goleiro Emerson fez uma grande defesa, bola com o Lucas, para fazer a cobrança, já colocou no Ederson, Ederson achou ali, olha o Hilgner, aliás é o Sandro, tentou chutar para o gol, bola ficou parada ali, e sobra com o goleirão Robert, Robert para Nego, Nego para Ederson, olha o Ederson, vai tocar a bola Ederson, toca a bola Ederson, com o Nego, Nego fez o toque, Sandro, para Ederson, bola com o Nego, procura para quem tocar, já joga dentro da área, quem recebe a bola é o Lucas, tem a marcação, o Walter está por ali, fez o toque com o Sandro, volta no Lucas, bola mais atrás com o Ederson, ele vai deixar com o goleiro Robert, esse, é o goleiro Robert que faz o toque, para o Nego, e a bola já está com o Ederson, que já achou o Lucas, ele procura espaço para chutar, fez o toque com o Sandro, caiu dentro da área, pediu o pênalti, o guapto manda ele levantar, vai tocando a bola, bola bate ali nas pernas, do Lucas, vai para fora, arremesso lateral, já cobrado, Arsenal, olha o Arsenal, Pelezinho, fez o toque com o Jonas, chega por ali o Robert, jogando para fora, bola foi para fora, mais um arremesso lateral, vai tocando a bola, vai jogando, bola com o Lucas, é o Alfa, tentando sair, do prejuízo, está no prejuízo o Alfa, está perdendo a classificação, mais uma vez o Alfa, vai ficando no meio do caminho, toca a bola, o Arsenal chega por ali, já tomou a bola, o Walter, trocou com o Jonas, bateu para o gol, fez a defesa o Robert, ele foi achando espaço, foi indo para frente, achou espaço, achou espaço, até chutou, nego, vai sair jogando, nego, já caiu, está marcado a falta, já cobrou, o Arthur vai mandar, voltar, porque o jogador, Walter ficou caído, acho que, teve ali, alguma arraia dura, mas já levantou, bola com o Lucas, Sandro, com o Lucas, bola sobra, é lateral, para o Alfa, nego, Ederson, vai chutar, bateu forte, mas foi para fora, geralmente, as bolas que vão para o gol, é um petardo, sempre marcando, em cima, com o Ederson, bateu para o gol, chegou rascando, por ali o Caio, agora o Jonas, jogando a bola para fora, e pedindo desculpa, para os companheiros, estão jogando na raça, na coragem, olha o Aceron, o Alfa, Ederson, o nego passa, como opção, ele prefere tocar, no meio com o Sandro, Sandro deixou com o Lucas, que chegou chutando, a bola sobrou com ele, de novo, está marcado já, ali a falta, contra, o Aceron, mais uma, contra o Aceron, é a segunda, o Alfa, não peca muito nisso, faz muita falta no jogo, chega no final do jogo, meados de 15 minutos, começa o tiro livre, ali, o goleiro, ajeitando a barreira, o goleiro Everson, ajeitando a barreira, colocando três jogadores, na barreira, e quem está preparado, ali para fazer a cobrança, é o camisão número 7, o Lucas, o Ederson, está ali próximo, a ele, o nego está lá do outro lado, agora o Sandro, também abriu, para receber essa bola, parece que vai chutar direto não, teve um cartão amarelo, ali para alguém, preparou, cobrou, bola para a Ederson, que chutou, bola bate na, nas pernas, do volta, e vai para fora, descanteio, cobrou o Sandro, para a Ederson, o Ederson, chutou para o gol, para o Lucas, agora para o Sandro, bola foi para fora, passou perto, ali próximo, rente a trave, do goleirão Everson, Bola na frente, com o Pelézinho, dominou, bateu, bateu piando ali, o Pelézinho, mas a bola foi para fora, já cobrou, o Apo está pedindo para voltar, porque, os jogadores, não estão respeitando, a distância regulamentar, toca a bola, o Jonas, tentou tocar de calcanhar, ali, perdeu, o time da bola, a bola foi para fora, Nego, Lucas, Nego como opção, ele prefere tocar para a Ederson, Nego está lá do outro lado, como opção para a Ederson, ele prefere ir para cima, vai para cima, jogando, chega por ali, Pelézinho na marcação, joga a bola para fora, a bola saiu, em lateral, toca na bola, olha a equipe, do Alfa, toca a bola o Alfa, Ederson, olha o Nego, está por ali, pedindo a bola, recebeu, volta com o Ederson, está marcando muito bem, agora o Lucas conseguiu fazer a jogada, chega rasgando, jogando a bola para fora, ali o Pelézinho, não quer brincadeira, toca a bola com o Ederson, Ederson está por ali, fez o toque, o Sandro passou, viu nada, olha o Jonas, é o Arsenal, já perdeu, olha o Lucas, fez o toque com o Sandro, e agora bateu para o gol, chega rasgando, volta, jogando a bola para fora, esse jogo vale classificar, a ação para a próxima fase, olha o Ederson, abriu para chutar, bateu, pega nas pernas do Volta novamente, bola foi para fora, descanteio, fez a cobrança, colocou no Lucas, Lucas procurou ali, o Sandro, Sandro demorou demais, a bola saiu, é arrebesso ali, arrebesso lateral, para a equipe do Arsenal, fez a cobrança, colocou agora no Joaílson, Joaílson passou, o Nego levantou o Joaílson, vai tomar cartão amarelo, vai tomar cartão amarelo ali o Nego, pela falta que cometeu, no jogador Joaílson, camisa número 6, da equipe, do Arsenal, ficou caído ali o Joaílson, cozinhando um pouco o tempo, é 8 minutos, vamos dar uma parada no cronômetro aí, porque, está parado ali o jogador no chão, está ali preparado o Volta, para fazer a cobrança da falta, parece que já vai, vai voltar ali, vai reiniciar, colocamos o cronômetro, para girar novamente, preparado o Volta, vai bater direto, pega na barreira, o Adriano entrou no jogo, 5 a 2, para a equipe do Arsenal, o Joaílson, o Nego está por ali só, protegendo, Adriano entrou no jogo, mais um toque, procurando ali, o Ederson, passou como opção, ele vai preferir tocar mais atrás com o Nego, Nego procura ali, no meio, ninguém aparece, agora o Adriano dá, dá a opção para ele, toque, ele toca a bola, mas já volta aqui com o Ederson, marcação muito boa da equipe do Arsenal, o Ederson tenta passar, não consegue, Joaílson está na marcação, foi em cima, marcando ali, na quadra de defesa, fez o toque, Ederson, joga no meio, com o Adriano, agora com o Nego, vai preparar o chute, Nego bateu para fora, mais uma chance perdida, da equipe do Arsenal, do Alfa, vai perdendo o gol, a equipe do Alfa, olha, o Lucas, toca a bola com o Ederson, Ederson, vai bater para o gol, bola sobra ali, batendo as pernas do jogador, do Arsenal saiu, a parada ali, com mais uma falta da equipe do Arsenal, é isso que eu venho falando, desde ontem, a equipe do Arsenal, ela joga, mas faz muita falta, olha o Ederson, vai tentando ali, caiu, o Joaílson, e o Abdo não marcou nada, a bola para cima, bola com o Arsenal, caiu o Pelezinho, pediu falta, o Abdo marcou, ficou ali no chão, e ele pediu para fazer a cobrança, já está ali, o Dinda marcando ali, o local exato, onde a barreira deve, se colocar, e o Pelezinho está com a bola ali, para fazer a cobrança, quem sabe um tiro direto, para o gol, jogadores, e o Caio, abre aqui pela esquerda, o Volta está pela direita, mas o Pelezinho vai bater direto, bateu direto na barreira, está por ali o Eberson, que joga a bola, com a maior tranquilidade para fora, que fez o fácil, Adriano, Ederson, olha o toque com o Lucas, Lucas está ali, não tem opção, agora sim, tem a opção do Negro, bateu para o gol, defende o goleiro, lateral, já cobrou, com o Adriano, protegeu o Adriano, tentou passar, a bola vai sobrar, com o goleiro Robert, fez o toque, para Ederson, 5 a 2, Ederson, vai brincando ali com a bola, o Ederson, agora fez o toque com o Lucas, na hora de receber a bola, ficou no chão, e o hábito não marcou nada, não caiu na dele, agora o Lucas tomou a bola do Joilson, quem sabe agora, passou, tocou, é, o Emerson faz a defesa, Caio, bola atrás, com o Joilson, o Joilson procura, a quadra de ataque, quem domina é volta, ele já fez dois, olha o volta, abriu, por ali na proteção, o Nego, o Nego tomou a bola, fez o toque com o Ederson, veio o Ederson, por ali brincando com a bola, tocou para o Adriano, Adriano passou, agora vai fazendo o toque, olha o gol, gol, do Alfa, grande jogada de Adriano, tocando a bola para Lucas, aos 12 minutos, marcando o terceiro gol da equipe do Alfa, golaço, jogada bonita, e um gol bonito, protegendo ali, o Nego a bola, sobra com o goleirão Robert, precisa de mais, pelo menos, quatro gols aí, a equipe do, do Alfa, para a classificação, faz o toque, Lucas, já passou, olha o Nego, passou, batiu, batida ali, em cima do Joilson, a bola não sobrou, com o Pelezinho, que deu de bicicleta, e a bola sobra com o Robert, olha o Lucas, Nego, Ederson, Ederson vai para cima, jogou com o Nego, toca a bola, toca a equipe do Arsenal, do Alfa, vai tentando, olha a batida para o gol, do Ederson para fora, agora perde o tempo técnico ali, a equipe do Arsenal, Lucas fez mais um gol aí, agora aos 12 minutos, desse segundo tempo, para a equipe, do Alfa, agora está 5 a 3, está vendo aí o chute do, do Ederson para fora, no gol, sem direção, parada técnica aí, para os jogadores, se refrescarem, tomaram, uma água, e também conversar, para ajustar, eu acho que a equipe, do Arsenal, está conversando mais, do que a equipe, do Alfa, o Arsenal, nesse segundo tempo, não está se encontrando direito, está ali o Hugo, conversando com os jogadores, e a bola já vai rolar novamente, a bola foi para fora, a bola vai sair ali, com o goleiro, Eberson, que vai fazer, a cobrança do tiro de meta, já está rolando novamente, com o Walter, Walter procura lá o Pelezinho, dominou, o Joel se encostou, Pelezinho tenta fazer, a jogada para cima do Ederson, Ederson está por ali, o Pelezinho caiu, ele está marcando, marcando, lateral, marcando lateral, para a equipe, do Arsenal, ficou ali no chão, o Pelezinho, consertando o sapato, olha o chute, quem batia era o Caio, perdeu o espaço, a bola batida ali, nas pernas do Ederson, foi para fora, mais descanteio, para o Arsenal, bola atrás, Walter, abriu o espaço, Walter, fez o toque, Walter, toca a bola, na frente, a bola foi para fora, olha o Arsenal, o Alfa, Ederson, toca com o Nego, o Lucas está por ali, sofreu, a marcação, o Lucas, não conseguiu passar, do, Elivandro, Ederson, foi fazer a jogada, tocou errado, mas a bola ainda sobra, com o goleiro Robert, ele toca para, para o Nego, o Nego está ali, tem a marcação do Joios, derrubou o Nego, está marcado, mais uma falta, e o Alfa, vai se aproveitando, dessas faltas, da equipe do Arsenal, toca a bola, olha a sobra, batida para o gol, do Adriano, bola pegou nas pernas, do jogador do Alfa, do Arsenal, e vai sobrando, olha o Ederson, tem espaço, fez o toque, com o Nego, vai chutar para o gol, bateu, defendeu o goleiro, voltou, bateu para fora, perdeu a chance, de fazer o quarto gol, a equipe do Alfa, dessa vez, foi, o Ederson, que jogou para fora, o Júlio volta para a quadra, e a bola vem para ele, mas o Lucas antecipou, tentou salvar ali o Lucas, perdeu de controle, a bola, a bola foi para fora, Lucas na cobrança, Caio está ali pertinho dele, ele recebeu a bola, o Caio, está ali o Lucas, está na marcação, a bola saiu, a bola é para a equipe do Alfa, que tem pressa, está perdendo pelo placar, de 5 a 3, está perdendo a classificação, olha o Ederson, vai para cima, ressofre o carrinho ali, está marcada a falta, é a quinta falta, e há de se ressaltar, que a próxima falta, é tiro livre direto, temos aí 15 minutos, foi o que eu disse, a equipe do Arsenal, faz muita falta, e mais ou menos, em meados de 15 minutos, poderíamos ter tiros livres direto, vai para dar cobrança ali, o Adriano, o Ederson, está ali pertinho dele ali, parece que ele vai bater direto, Adriano, fez o toque com o Ederson, abriu o espaço, perdeu a bola, tentou passar, girar, a bola foi para fora, olha o Alfa, fez o toque, com o Adriano, agora com o Lucas, Adriano passou, pediu, vai receber o Adriano, não, volta e tomou, é Leandro, Elivandro, fez o toque, aliás, Elivandro aqui, foi o Júlio, fez o toque, para o Elivandro, bola foi para fora, volta e está ali, para fazer a cobrança, do arremesso lateral, quem recebe é o Caio, Caio tenta fazer a jogada, agora chutou para o gol, bola com o Robert, segurança, essa ele pegou com segurança, e saiu jogando, olha o Ederson, vai tocar a bola o Ederson, no meio, toca a bola, com o Lucas, para o Adriano, o Adriano dominou, protegeu, veio para cima, acabou perdendo, escorregou, deixou a bola escapulida o pé, bola foi para fora, Caio, tem a marcação do Adriano, Adriano está ali marcando o Caio, e ele está tentando sair da marcação, não consegue, o Adriano não faz falta, agora a bola já saiu, não saiu, o árbitro não marcou, olha o Hop, deixou a bola chegar até a área, pegou, e já fez o toque com o Lucas, Adriano pediu, recebeu, olha o Adriano, construindo a jogada, vai tentando, fez o toque, Adriano, vai tentando, de cabeça, perdeu a bola, Elivandro sai jogando, bola com o Júlio, já passou? Não, o Ederson chega ali tomando, bola com o Nigo, Nigo fez o toque, Ederson, Adriano passou, pediu, recebeu o Adriano, fez o cruzamento ali, Adriano, bateu fraco na bola, a bola, parou no Walter, 5 a 3 a equipe, do Arsenal vai ganhando aqui no ginásio de esporte, você está acompanhando a terceira Copa Catulé de Futsal, pela sua TV Catulé, olha o Lucas, batida para o gol, a bola foi para fora, perdeu a oportunidade, de marcar mais um gol, vai tocando a bola, Pelézinho, chega por ali o Nigo, tomou a bola, tomou a frente, mas a bola se perdeu pela linha, lateral, o Rio Grande já entrou no jogo novamente, Pelézinho foi para cima do Nigo, saiu com bola e tudo, o Arthur marcou apenas arremesso, lateral para a equipe do Alfa, olha o toque de bola da equipe do Alfa, Ederson, o Nigo passou, Ederson, foi tentando passar ali, o Ederson quase perdeu, bola sobrou com o Lucas, tem dois jogadores, ele fez o toque com o Ederson, o Rio Grande passou, também passou o Nigo, olha o Nigo, recebeu, não conseguiu dominar Nigo, tinha a chance, de escapar para dentro do gol, Lucas, faz o toque Lucas, para o Ederson, olha o Ederson, fez o chute, bola fraca, a intenção de Lucas, de Ederson, era apenas tocar a bola para o Lucas, bola com o Nigo, temos aí 19 minutos, estamos quase no fim, olha a chegada do Ederson, chutou para o gol, a bola foi para fora, a equipe do Alfa agora segurou, não está fazendo mais falta, está segurando o jogo, olha a perazinha, fez o toque para a volta, esse bate bem no gol, o Robert fez a defesa, mais uma vez, bola para fora, no escanteio, vai fazer a cobrança ali, o Caio, cobra o Caio, toca a bola para a Walter, Walter vai livrando, é livrando, procura Caio, toca novamente, Caio procura Pelé, já perdeu, vai tocando, olha a jogada, jogador espelho alemão do, jogador, da equipe do Arsenal, e agora, foi marcada a falta, do Vondésio, o Vondésio, e, o Vondésio tomou o cartão amarelo, o Ederson, foi reclamar com o arbitragem, tomou o cartão amarelo, continuou com as reclamações, tomou o cartão vermelho, e está expulso, está expulso, da partida, e a equipe do Alfa, agora, a produtiva de cara, vai ficar com apenas, três jogadores, em quadra, a situação do Alfa, já não era boa, agora ficou pior, vai dar cobrança, Caio, bate para o gol, a bola pega nas costas ali, do Vondésio, e sobra ali, em arremesso lateral, Caio, o lugar rasgando o Caio, tirando porque a bola veio na fogueira, está quase terminando aí a partida, cinco a três, para a equipe do Arsenal, Hilgner, aí para cima Hilgner, passou do primeiro, do segundo, deixou dois para trás, tocou a bola com o Nigo, bola com o Vondésio, mais atrás com o Nigo, Hilgner, olha, deu um elástico, vai fazer um golaço, bola fica no meio do caminho, pegou ali nas costas do, Elivandro, bola saiu, pela linha lateral, é esse canteio, vai fazer a cobrança, o Nigo, tem três jogadores, enquadra a equipe do, do Alfa, tentou fazer uma gracinha, Hilgner, e fez, vai passando, vai tentando, agora a bola foi para fora, toca a bola com Caio, Caio toca ali, o Vondésio derruba o Pelé, está marcada a falta, é a quarta falta contra, o time do Alfa, Volta na cobrança, preparado Volta para fazer a cobrança, colocando a bola no Pelézinho, chega por ali, o Nigo, tirando a bola, é Elivandro, vai chutar para o gol, para fora, Nigo recebeu, Pelé na marcação, o Hilgner está aqui do lado, esquerdo pedindo, o Nigo tentou, dá um chapéu, e o jogo acabou, termina o jogo aqui, no ginásio do Esportes, o time do Alfa, não classifica em primeiro lugar, no grupo, e vai pegar a equipe do Roma, na próxima segunda-feira, pela semifinal da Copa Catulé, agora as quatro equipes, que classificaram, vamos atualizar para vocês aí, as quatro equipes, que classificaram, e a do PSG, deu sorte para, para o Arsenal, é isso mesmo, a troca de camisa, entre PSG e Arsenal, Arsenal deu certo, cada equipe, fez cinco gols, e a classificação, ficou o seguinte, a equipe do Boca Juniors, em primeiro lugar, em segundo lugar, do grupo A, a equipe do Roma, e do grupo B, a equipe do Arsenal, em primeiro lugar, a equipe do PSG, então, os confrontos, ficaram assim, Boca Juniors, e PSG, e Arsenal, e Roma, já na próxima segunda-feira, estaremos aqui, para transmitir, esse jogão, de bola, aqui no ginásio de esporte, é a semifinal, da Copa Catulé de Futsal, essa aqui, a terceira Copa Catulé, de Futsal, no município de Itapetinga, Bahia, nós vamos ficando por aqui, nós vamos, mandando um abraço, para os nossos, amigos internautas, que acompanharam o jogo, né, das equipes, nessa noite, de terça-feira, aqui no ginásio de esporte, um abraço a vocês, e até, segunda-feira, onde estaremos aqui, novamente, para mais, essa brilhante, Copa Catulé de Futsal, um abraço a todos, e uma boa noite.